Fala galera, suave na nave, tudo certo, certo, vídeozinho de hoje, Kubot P50, aparelho da Kubot de entrada, nesse vídeo eu vou mostrar o que vem na caixa, depois eu falo sobre personalização, como ele se saiu na personalização, se ele é legal, depois eu mostro fotos com o aparelho, depois eu venho com uma conclusão aí de uma semana de uso do aparelho, beleza? Ele é um aparelho de entrada, tá na faixa de 600 e pouco, tem cupom de desconto aí também na descrição do vídeo, e você conta com a taxa, eu não fui taxado, mas é sempre bom contar lá uns 100 e pouquinho com a taxa, beleza? Qualquer dúvida, pode me perguntar nos comentários, sem muito blá, bora pro vídeo, parte do play. Bom galera, primeiro eu vou aqui mostrar pra vocês, veio amassado a caixa pelo correio, beleza? Tá lacrado, Kubot P50, uma caixinha lacrada, aqui vem as informações do aparelho, então câmera traseira 12 megapixels, a frontal 20, bateria de 4200 mAh, 6 GB de RAM, 128 GB de armazenamento, tem entrada pra cartão 11 SD, bem bacana, ela é da cor preta, vou abrir aqui a caixinha, aqui vem o aparelho, coloco aqui do lado, aqui vem o aparelho, coloco aqui do lado, aqui vem a caixinha do lado, carregador, ó, vou botar a mão aqui, ó, carregador, coloco aqui, tem entrada P2, porque tem fone de ouvido com entrada P2, ó, bacana, opa, ó, e o fone de ouvido, e o carregador tipo C, ó, bem bacana, aqui, tipo C, aqui não tem mais nada, aqui tem um aparelho, vou colocar aqui do lado, aqui tem guia rápido, e aqui, o brancinho, e o guia, manual de instrução, essas coisas, não conhece, pôr a caixa do lado aqui, eu vou colocar o foco na câmera primeiro, pronto, já ajustei o foco, aqui tá o aparelho, ó, ele já vem com capinha, bem levinho o aparelho, deixa eu tirar essa capinha aqui, ó, bem colada no aparelho, ó, ó, fumê, capinha TPU, a tampa, ela é removível, tá, e ela parece que ela é meio emborrachada, bacana, câmera de 12 megapixels, aqui é 5 de macro, e aqui de profundidade, e aqui tem um flash, um flash, ó, bacana, Kubot, aqui saída de som, tipo C, ó, se foca, tipo C, aqui botão power, volume, aqui P2, e aqui lisão, pra colocar o chip, você precisa tirar a tampinha traseira, ó, tem aqui, ó, ó, vou abrir aqui, ó, ó, faz tempo que eu não faço isso aqui, última vez que eu fiz aqui foi no, Galaxy que eu tinha, acho que no Note, ó, que legal, bateria sai, ó, bateria removível, ó, então, ó, se tragar a bateria, você pode comprar a bateria, ó, o tanto que tem aqui, ó, tirar aqui pra ligar ele, ó, ó, bacana, tirar aqui do lado, eu vou colocar aqui, ó, e aqui você coloca o chip, e aqui o cartão de memória, bacana, né, e aqui você põe a capinha de novo, ó, bem legal, facinho, leve, ó, cachorro, vou ligar pra ver se tem bateria, câmera frontal, 20 megapixels, cubo de, então, tela de 6.22, processador LP22, é de entrada, é uma pele de entrada, vem no Android 11, eu vou aqui colocar as configurações e volto com outra parte do vídeo, beleza? Pronto, galera, configurei aqui, vem quase nada de aplicativo, ó, vem bem limpo, achei a tela bem legal, assim, diferente, ela parece que é curva, mas não é, ó, saca? O vidro vem até aqui no canto, mas a tela em si, não, ela é uma pele de entrada, aparentemente, ele não é tão lerdão, assim, ó, vou testar com aplicativo, personalização e tal, lembrando que ele é uma pele de entrada, tá, ele tá 600 e pouquinho, mas ele é bacaninha, é Android 11, eu vou testar aqui os aplicativos, como que sai, tudo certinho, a câmera, vou testar tudo bonitinho, ó, vou testar também as configurações, ó, gesto, é, Android limpo, né, tipo, baseado no Android puro, bacana, eu já tive alguns aparelhos da Kubot, é, o sistema dela é bacana, é, normal, de boas, é pra você usar legal, vou testar agora algumas launches, personalização, lembrando que é um aparelho de entrada, vou tirar algumas fotos, e vem com a segunda parte do vídeo, beleza? Então, vamos testar, daqui a pouco a gente volta com a outra parte do vídeo. Bom, galera, agora a segunda parte do vídeo, aqui eu testei ele por uma semana, é, é uma pele de entrada, mas dá pra você usar qualquer personalização, aceita nova launch, Niagara, qualquer launch que você testar vai aceitar, e vai funcionar os gestos de boa, ó, tudo tranquilo, bem bacana, certo? O que eu falei é de entrada, então, assim, não espere uma fluidez absurda, porém, ele não é lerdão, é um aparelho até que fluido, pra categoria dele, saiu muito bem nos meus testes, achei bacana, é, vou mostrar algumas fotos pra vocês, achei fraquinha a câmera dele, pra ser bem sincero, é, personalização você pode usar KWGT, KaliWP, qualquer launcher, você pode usar ele como aparelho de entrada, é, qualquer aplicativo, redes sociais, você vai usar tranquilamente, porque esse daqui, sinceramente, você não vai sentir diferença pra qualquer aparelho, redes sociais, tudo igual, no mesmo esquema, então, dá pra você usar de boas, dá pra você personalizar, e um joguinho, assim, mais fraquinho, dá pra você passar o tempo também, certo? Achei interessante, o acabamento do aparelho é legal, isso aqui parece meio emborrachado, essa tampa traseira, ela destaca aqui, é facinho de tirar, ó, então você tira facinho, ó, bem bacana, ó, vai tirando aqui, puxa, legal isso aqui também, aí você põe cartão de memória, você põe tudo certinho, a bateria destacável, tipo C, isso aqui é legal também, ele só sai, é, saída de som por baixo, tá? Aqui a câmera frontal, entrada P2, achei interessante, achei bacana, por ser um aparelho de 600 e poucos reais, mas, lembrando, ele vai estar 700 reais no site agora, mas vai estar um link de desconto, vai pra 620, alguma coisa assim, tá? Então é bacana, então é, até que dá pra você usar de boa, assim, não é lerdão, tem um celular muito mais lerdo que esse aqui, mais caro, então, achei bacana, a tela é interessante, que ele parece Edge, mas não é, a tela é aqui, porém o acabamento da tela faz essa curvatura, achei bem legal, achei estilosos aqui, me lembra meu Uniplus 2, esse aparelho, bem interessante mesmo. Fora isso, é um aparelho legal, que nem eu falei, de entrada, pelo valor que ele está no site, eu não fui taxado, então valeu a pena, mas se você for rolar uma taxa, coloca aí um cento e pouco a mais aí, mesmo assim, acho que ainda está na média dos aparelhos, é com uma configuração bacana. O processador é antigo, porém, sabe, leva de boas configurações, Android 11, está interessante, gostei, principalmente de personalização, funcionou perfeitamente. Agora vamos às fotos, depois de minha opinião sincera, beleza? Tchau, tchau, tchau! E aí Se inscreva no canal Bom galera, essas são as fotos que eu tirei com o aparelho Eu achei a câmera bem fraquinha Mas aqui vai a minha opinião baseada no valor do aparelho Ele é um aparelho de entrada Com 6GB de RAM 128GB de armazenamento E outra, tem um detalhe Ele tem entrada para cartão SD, tem uma tela bem legal A luminosidade dele é fortíssima Achei interessante isso também Tem uma tela legal, que parece Edge aqui no canto Mas não é, então sabe, dá todo um charme no aparelho Qualquer rede social vai funcionar perfeitamente Ele funciona bem, ele não é travadão Então legal isso também Você pode jogar um joguinho aqui mais levinho Vai rodar também de boas Tem entrada para cartão SD que eu não falei A única coisa que eu acho que deixa muito a desejar É não ter uma impressão digital aqui Mas enfim, não tem Então acho que cortaram isso pelo caso do preço Então aqui é desbloqueio pelo rosto E também por senha, pinha, essas coisas Mas o aparelho de sim é bem interessante Tem um bom acabamento A tela é legal Qualidade de som também é alta E o desempenho da bateria também achei muito interessante Então se você quiser adquirir um Vou deixar o link na descrição Lembre, conta com a taxa Se você não for taxado, beleza Mas conta sempre com a taxa Qualquer dúvida pode me perguntar nos comentários Se você é muito boa, aperte o play, fui Se cuidei Tchau 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 O que é isso?